Música 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 Tudo bem com vocês, gente? Olha, eu tô fazendo um monte de vídeo de bazar online E aí vocês não estão, né? Não tá tendo vídeo do bazar mesmo pra vocês Mas, ó, eu tenho um monte de vídeo de bazar gravado Inclusive esse aqui que vai aqui aparecer agora É um bazar que eu fui em dezembro E eu tinha perdido esse vídeo no meu celular Eu sem querer tinha apagado o vídeo E aí ontem eu encontrei ele na nuvem Eu tinha esquecido que o... né? Salva na nuvem E aí eu falei, não, ele tem que ir ao ar amanhã Só que era um vídeo que tava sem abertura Sem encerramento Então eu tô gravando aqui, gente, com a cara da derrota pra vocês Só pra vocês poderem assistir esse vídeo do bazar do asilo O asilo tá de férias, tá, gente? Eu acho que retorna agora em fevereiro, se eu não me engano Eu não sei direito a data que ele vai retornar Mas o endereço dele vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, ó, se você não for inscrito no canal Já se inscreva, já deixa aquele mega like Lembrando que amanhã tem vídeo de bazar online Às 10 da manhã e às 8 horas da noite Tá bom? Espero vocês E bora garimpar, galera? E o vídeo perdido do bazar do asilo foi encontrado, gente Esse foi o último bazar do asilo do ano Esse vídeo foi gravado no ano passado, tá, gente? No início de dezembro Eu perdi esse vídeo Ele foi resgatado Do além Olha só essa Anabela Que show, gente Vamos falar rapidinho do preço, tá? É o bazar do asilo Todo último, última quinta-feira Porque esse bazar acontece de quinta-feira do mês De quinta-feira E todo final, última quinta de cada mês Eles fazem a sacola cheia O que que é sacola cheia? Qualquer peça do bazar por R$2 Ou uma sacola cheia por R$25 Pode atochar a peça ali dentro, gente Fechou a sacolinha, R$25 Então vale muito a pena Muito, 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 tá? Então qualquer peça aí, ó Pipitool lindíssimo Só R$2 Ou até menos, né? Se você conseguir botar 100 peças dentro de uma sacola Você vai pagar R$25 Não é uma sacola tão grande assim, tá, gente? Tem que caber ali Senão a moça lá do caixa tira Um Pipitool da Schultz Amarelinho Só R$2 A gente tá com esse preço de R$18 Mas hoje só R$2 Olha só que lindo Um listradinho Pipitool listrado rosa Não conheço essa marca Mas é bem bonito Sapatilha Olha só que maravilhosa Olha quantos sapatos, gente O Bazar do Asilo tem muito sapato O Bazar do Asilo aqui de Atibaia, tá? Eu gravei recentemente lá em Bragança É outro asilo lá O nome é quase o mesmo Mas é outro asilo E olha só Um salto bem bacana Um sapato meio amarelo Ele tá perfeito por fora, tá, gente? Só ali no pezinho Que tá saindo o couro Mas ele tá perfeito Uma sandália da Dumont Linda Dumont 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 Vilares Não sei porque eu lembrei disso Tem uma rua lá em São Paulo com esse nome Olha só Um escarpãozinho de bico redondo Lindo, né? Eu fico vendo o vídeo Depois Obviamente vocês perceberam Que esse vídeo tá sendo dublado, né? Aquela que não sabe mentir Não sabe fazer a magia Já falaram Márcia, você tem que fingir Que tá lá na hora Mas eu não sei, gente Eu sou verdadeira, tá? Eu tô na minha casa Dublando o vídeo Mas deixa eu falar Esqueci até o que eu ia falar, gente Perdi Fiquei tonta, gente Me ajuda Ah, falaram assim Márcia, finge que você tá lá Eu já falei isso, né? Aí Mas eu não consigo, gente Eu quero contar pra vocês Onde eu tô Uma jaqueta Olha só que linda A gente vai falar da roupa Prometo agora Tô Eu tô Tô animada É uma jaqueta De veludo cotelê Só R$2 Ó, tirei a sujeirinha Ali das costas Desculpa a luz Aqui é meio escuro, tá? Um blazer tamanho 42 Preto Lindíssimo Só R$2 O bazar do asilo Tá de recesso, tá, gente? Ele deve voltar em fevereiro Olha só É um terninho de bermuda Olha só que show Lindo, né? Só R$2, gente Olha que sucesso E pensar que nesse dia Eu não comprei quase nada Sabe por quê? Eu não sabia que era R$2 E porque na época Eu vendia só no enjoei Então tem muita peça Que não é muito vendável lá E aí Mas eu tô vendo aqui Tô tendo Minis infartos Uma saia lindíssima Ó, rodadinha azul Super show Só R$2 também O asilo tem até peças Mais baratas Que R$2 aí nessa bancada A gente tem peças Até de R$0,50 Mas nesse dia Qualquer peça É R$2, tá? Ó Uma saia social Super bonita Um mesclado bem bonito Também só R$2 Ó Calça tamanho R$42 Que vou trazer aqui Pra vocês em breve Só R$2 também Muita coisa bacana Eu amo o bazar do asilo É um bazar que eu vou Praticamente toda semana Agora com o nosso bazar online Vou ter que ir toda semana Gente O dia da sacola cheia Normalmente é super lotado Mas nesse dia aí Tava vazio Ó Uma saia branca Uma saia Quadriculada Linda De viver Gente Só R$2 É bem curtinho Ó Tava R$4 Mas ela tá sendo vendida R$2 Só hoje Tá? E por exemplo Quando voltar agora O bazar Não vai tá tudo a R$2 Vai tá tudo com preço normal Tá, gente? Ó Uma saia Jeans Listradinha Outra saia jeans Mais curta Só R$2 também Lembrando que o bazar É toda a renda É revertida aí Pra sustentar O asilo dos velhinhos Então A gente compra Garimpa E ainda Pratico bem também Isso é muito bom E é muito importante Né? Olha só Quanta coisa Gente Isso é uma saia linda Essa saia Eu devia ter trazido Eu não comprei É uma saia Godet Mais longuinha Gente Olha que linda É um tecido bem grosso Olha só Show de bola Vestido de poá Tomara que caia Mais justinho Super lindinho também Só R$2 Vestido estampado Também só R$2 Um tonzinho de laranja Com branco Bem bacana Muita peça legal Pra gente poder Encher a sacola Tocha na sacola Uma blusa básica Rosa Com gole em V Ó Outra begezinha Bem basiquinha As bancadas Normalmente são roupas Mais simples Tá mais básicas Mas a gente acha Às vezes peças incríveis Aí no meio Ó Uma regatinha De cetim Tricozinha Esse trocozinho Até que no vídeo Tá bonito Mas ele tá Bem judiado Gente No vídeo Parece que tá Incrível Uma blusa De rosa Uma regata De rosa Linda Olha as costas Dela Nossa Põe um top Colorido por baixo Pra fazer o contraste Olha que show Um blazer Blazer não Um colete Uma blusa Também tá Ela tá judiada De ó Tá cheia de bolinha Tem que passar um papabolinha Eu até tirei lá na hora Fiquei com vontade De limpar Já opa gente Ah Uma blusa Com desse detalhe E rendado No busto Linda 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 Meravilhosa Só duas Eu gosto de falar O preço Gente Que é tão barato Que a gente fica feliz De falar Que é só Dois reais Ó Um casaquinho De tricô Com umas estrelinhas Um leve brilho No olhar Uma regatinha De renda Curtinha Quase um cropped Também só Dois reais Ó Muita peça Basiquinha Aí ó Camiseta Verde Bonita essa cor Verde pistache Também só Dois reais E mais o que Que temos Nesse vazar Sensacional Pelo vídeo Não consegui identificar Se é uma saia Eu não lembro Se era uma saia Enfim Uma regata azul Bem bacana Muita coisa Legal Olha essa blusa Que fofa Gente É uma caveira De chapéu Com rosas Uma rosa só É uma rosa Uma rosa Super legal Né? Diferentona Uma camisa Manga curta Tamanho P Ó Sem Não é uma camisa É uma blusa Mesmo Roxinha Super fofa Ó Com detalhinho Nas costas Para agradar A todo mundo Ou não Algumas bolsas O bazar Do asilo Poucas vezes Eu vi Bolsas Maravilhosas Tá? Acho que Dá para contar Nos dedos Mas sempre é bom Dar uma olhada Vai que A gente acha Alguma bacana Em bom estado Ó Essa é legalzinha Mas está descascando Ali do lado E ó Uma calça Bem legal Amarra na cintura É daquelas Que é um pouquinho Mais curta Fica linda Se colocar Com um escarpão E uma blusa Mais sequinha Uma camisa Que eu desconfio Que é de homem Tá? De criança Eu acho De um menino Ué Mas se você quiser usar Você usa Tá gente? Aqui vocês podem Fazer o que vocês quiserem Ó Uma blusa De zíper De oncinha Para quem gosta De oncinha Está descosturada Na sovaca Lelis Blank Ó Uma blusinha Lelis Blank Tá assurrada Gente Tá Mas é Lelis Blank Ah meu Deus do céu Hoje eu tô Com tudo Olha só Quanta peça De roupa Gente E olha A bancada Tá vazia Hoje hein Porque eu acho Que já Galera já passou Antes de mim Porque normalmente É transbordando De roupa Esse bazar Ó Uma sainha Gente Branca Rodadinha Eu acho Que é linho Isso Ou viscose É que Gente Se eu tocar No tecido Eu saberia Mas eu tô vendo O vídeo aqui Dublando Então eu não sei Se é linho Ou viscose Tá E eu não lembro Do dia Dessa saia Para poder afirmar Aqui para vocês O que que é Ó Um shortinho Forever 21 Só Dois reais Bem bonitinho Uma calça Da Polo Ousada Gente Ela tem Esse detalhe Na lateral Até embaixo Tá É bonita Mas não é Qualquer pessoa Que vai Topar usar Que curte usar Só dois reais Também Gente Camisas Eu sei que aqui Nesse canal Vocês amam Uma camisa Temos uma camisa Branca Uma camisa Meio begezinha Aquela Um tecido Mais fluido Essa daqui É tipo Um algodão Uma saia Tipo Maravilhosa Maravilhosa Já fiz o look Na minha cabeça Uma blusa branca Uma camisa Branca Um escarpão Preto Olha que show Uma saia Mais justinha De algodão De malha canelada Super bonitinho Com elasticidade Bem bonita Também Bem bacana Para a gente Ousar Com uma jaqueta Tadinhos Ia ficar show Não falei Da minha calça Branca Ainda Uma camisola Gente Lá tem bastante No bazar do asilo Tem muita Muito pijama Muita camisola Eu já comprei Umas camisolas Lindas Que ninguém diz Que é de bazar Olha uma blusa Ela é linda Ela fecha no pescoço Fica tipo uma gota Achei bem bonita E só Dois reais No bazar do asilo Vocês gostaram Gente O bazar do asilo É sensacional Um dos meus Bazares favoritos Aqui de Atibaia Não vejo a hora De voltar Para a gente Poder ir lá Garimpar um pouquinho Mais Tá bom Um beijo grande No coração de vocês Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau